Dieta equilibrada não significa exclusivamente naquela refeição. Uma refeição pode ser constituída apenas de um lanche, ou um jantar pode ter uma sobrecarga maior deste ou daquele componente, mesmo um fim de semana ou até um período de férias. O equilíbrio não se faz só naquela refeição, mas principalmente no que segue aquela refeição. Se eu tiver um almoço rico em hidratos de carbono, nada melhor do que compensá-lo com um jantar frugal, por vezes com um lanche, por vezes com uma sopa de legumes. Se eu tiver um almoço constituído por uma grande alimentação, uma alimentação substanciosa à base de proteína, como por exemplo um churrasco, nada melhor do que compensar isto com uma dieta bem mais leve, ou no dia seguinte, com uma alimentação mais constituída de fibras e de legumes, para que nós tenhamos a eliminação daquele excesso de proteína sem nova sobrecarga. O importante para o organismo humano é fazer exatamente o que faz os animais silvestres, procurar a diversidade dos alimentos e obter da alimentação disponível, aquilo que ela tem de melhor, equilibrando-a mesmo que em outro momento com outras fontes de produção, tanto de energia quanto de constituintes do nosso corpo.